Música A violência no campus da Urca tem se tornado comum. Alunos são assaltados com frequência no ponto de ônibus em frente à universidade. Furtos acontecem com mais frequência ainda, tanto dentro quanto fora do Praia Vermelha. O que levou a universidade a fechar um dos portões. Laura, aluna de comunicação, viu menores na linha de ônibus 474 tentando assaltar quem estava no ponto. Tipo, deixaram a porta de trás aberta, alguns meninos descem, pegam os pertences às pessoas e sobem de novo no ônibus, para o ônibus ir embora. Então eu fiquei atenta na porta, eu vi os meninos descendo, meninos no máximo 17 anos. Aí nisso, como eu estava prestando atenção nos meninos lá na frente, eu vi de canto de olho um cara na minha frente. Aí quando eu olhei para ele realmente, ele estava com uma arma na mão, pontando para o ônibus, assim, desce, desce agora, desce. Aí a gente ficou tão assustada que a gente só saiu correndo depois disso, porque não tinha nem mais o que fazer de tanto susto que a gente levou. Ontem mesmo já teve outro caso com o pessoal da nossa sala, eles estavam olhando o ponto do pneu também. E mais uma vez, o 474 chegou, os assaltadores desceram, assaltaram algumas pessoas ali e eles conseguiram fugir, mas, mais uma vez, é outro caso. E falando no dia de ontem, dia 26 de setembro de 2017, foi o dia em que também ocorreu dentro da universidade, além de fora, como contado pelas meninas, um assalto à mão arramada com a professora dos cursos de pedagogia. A professora foi assaltar dentro da sala de aula, ao que se consta dentro da sala de professores. A comunidade acadêmica, ela está clamando por mais segurança, não só a comunidade acadêmica, eu acho que toda a sociedade está precisando, né? Então, está acontecendo o que aconteceu, que é um reflexo de toda a sociedade, de todo o canto do Rio. Então, nós estamos passando, isso aí é em pequena escala, né? Nós estamos numa área pública federal, mas vivemos o reflexo daí de fora. Procurada pelo TJ, a direção do curso de pedagogia se recusou a dar entrevista, alegando já estar tratando do assunto em reuniões internas. A prefeitura da IFRJ, por outro lado, disse apenas que o caso é isolado e que não deve ser motivo de pânico. A vítima, professora da casa, prestou queixa na 10ª DP, Unidade de Polícia de Botafogo. E para quem considera o caso isolado, é sempre bom lembrar do caso de Alex Schumacher, estudante morto a tiros no ponto em frente ao campus da universidade. Alex estava prestes a se formar, o que mostra que já em 2015, o índice de violência dentro da IFRJ e fora dela, nos arredores, já era altíssimo. E de lá para cá, pouca coisa mudou. Se você quiser saber mais sobre essa e outras notícias, é só conferir na nossa página. Eu sou a Graine Marques, para o TJFRJ. Obrigado. Obrigado. Obrigado.